Fala pessoal, beleza? Hoje vou trocar o motor aí do tracionador da nossa Brother ScanCut CM300 porque eu notei que ela está cortando torto. Já troquei a base, já fiz o alinhamento, já consertei o eixo, mas não resolveu o problema. Então ela corta aí da metade para cima corretamente e da metade para baixo, começa a cortar torto ou deslocado para cima. Aí eu desconfio que é defeito no motor de passo dela, o motor tracionador, por quê? Porque ele corta, mais ou menos daqui em diante, ele corta corretamente. Aí só para baixo que corta torto. Já troquei a base, como eu disse, não resolveu, fiz alinhamento. Eu desconfio que o motor está perdendo o passo. O motor é esse aqui, eu já fiz a compra no Mercado Livre. Se alguém precisar do código dele, é esse aqui. Esse motor aqui. E hoje eu vou fazer a troca desse motor aí, procedimento simples, bem tranquilo de fazer, rápido e fácil também. Primeira coisa que você vai precisar aí, se porventura precisar fazer essa troca, eu não sei se vai dar certo ainda, mas a primeira coisa é remover os parafusos. Você vai tirar aqui esse parafuso atrás da tela, esse parafuso aqui. Aí tem mais parafusos na parte de trás da máquina, um aqui e os outros aí na parte de baixo. Temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só na parte de baixo. Então é só, primeiramente, remover aí todos esses parafusos. Eu vou fazer a remoção, aí a gente volta. Já fiz a remoção dos parafusos, o próximo passo é desencaixar aí a carcaça. É a minha, já desencaixa facilmente, porque já desmontei várias vezes. Então é só eu erguer aqui, ela já acaba desencaixando. Mas, se porventura não conseguir desencaixar, você só levantando, você pega aquela espátula branca que veio junto com a máquina e vai colocando aí nesses vãos, ela vai fazendo o desencaixe. Nesse vão aqui, mais especificamente, é o que eu recomendo. Nessa parte de fora aqui, vai estar dessa forma. Você enfia a espátula branca aqui nesse vão e vem abrindo, ela vai desencaixando aí. Vai desencaixando em toda a volta dela. Aí você consegue já levantar e remover a carcaça. E tira com calma, por quê? Porque tem o cabo flat da tela aqui atrás, ele fica emendado. Então, se você puxar esse cabo, pode arrancar, pode danificar. Para desencaixar ele é bem simples. Basicamente é só empurrar para frente. Empurrou para frente e já, ele já sai. Bem tranquilo. E aí, como a gente já removeu os parafusos, a máquina já está solta também na parte de dentro. É só puxar e remover toda a carcaça dela. Já temos acesso aí ao nosso motor. O motor é este aqui, da lateral. Os dois motores, eles têm a mesma especificação. Então, se porventura precisar comprar este aqui ou este aqui, você pode comprar o mesmo motor que vai dar certo. Para a gente fazer a remoção, vai ter que tirar esta carcaça aqui, esta parte de metal. Então, remover estes três parafusos. Parafusos, tem dois aqui e mais um aqui embaixo. Então, a gente remove os três parafusos. Aí, remove o motor e troca ele. Lembrando, isso é um motor de passo. Então, tem que ser especificamente este motor aqui. Este modelo. O que é um motor de passo? Basicamente, o motor, quando você gira ele, você sente aqui como se fosse uns dentes. Como se estivesse ali algo enroscando dentro dele. Cada enrosco que dá ali seria um passo. Então, quando a máquina é programada para fazer o corte, quando você manda ela cortar, ela manda a informação para o motor de quantos passos ele tem que dar. Aí, para ele parar, quantos passos ele volta, quantos passos ele avança. Então, é um meio de referência aí que a máquina tem. São esses passos do motor. E eu desconfio que esteja danificado. Que na parte interna dele tem algum defeito. Que ele não está contando os passos corretamente. Por isso que ela se perde aí depois de determinadas voltas. Depois que a base é puxada, esse motor dá várias voltas, ele acaba se perdendo. Eu desconfio que seja o motor. Vou trocar hoje porque já descartei todas as outras possibilidades. Então, está aí o motor original. Este aqui eu nunca troquei. E este aqui na minha mão é o comprado no Mercado Livre. Observe que é a mesma nomenclatura. Então, é o mesmo motor. Mesmo modelo. Tudo corretamente. E aqui também, desse lado. Aqui a gente não vai conseguir ver. Mas basicamente, também, aqui, é a mesma nomenclatura. Vou fazer a remoção desse motor. Como eu disse, tirar os três parafusos. Esse, esse e esse aqui debaixo também. Esse parafuso ali. Para a gente ter acesso aí e trocar o nosso motor de passo. Já soltei os parafusos aqui desse lado, porém, ainda o motor fica preso por essa correia. E para a gente soltar ela, vem do outro lado da máquina e solta esses dois parafusos aqui. Vai soltar esse motor também. E consequentemente, a correia vai ficar solta. Aí, a gente tem acesso lá do outro lado, tranquilamente. Soltei os dois parafusos. Já ficou frouxo. Já consegui remover essa correia. Que vai aqui embaixo. E já tenho acesso total aí. Do nosso motor, no outro lado da máquina. E esse é o nosso motor de passo, que vamos substituí-lo. E já fiz a troca do motor. Basicamente, só soltar os parafusos. Retirar ele e colocar o novo. Já vou colocar novamente na máquina. Coloca novamente por aqui. Não esquece de passar essa correia aqui por dentro. Dessa forma. E aí, parafusar e apertar o outro lado. Aproveitando, já que a gente está com a máquina desmontada. Para você trocar o eixo tracionador. Quando precisar. Quando vir a desgastar. Basicamente, você vai seguir esse passo a passo do vídeo. Porém, com a diferença que você vai soltar os dois motores. E aqui, você vai remover esse parafuso. Esse aqui. Aí, já vai ter acesso ao eixo de cima. Também, você pode remover aqui. Desse lado, se você preferir, esse parafuso aqui. Vai soltar a engrenagem. Aí, do lado contrário, a mesma coisa. Solta esses dois parafusos aqui. Solta essa proteção de baixo. Você vai ter acesso ao eixo. E é bem tranquilo. Só cuida que aqui tem uma mola. Desse lado e desse lado. Dos dois tem uma mola. Então, cuida para colocar corretamente. Depois, justamente a mola que faz a pressão aí. Do eixo de cima contra o eixo de baixo. Mas, é bem tranquilo. Só remover os parafusos. E tira ele, puxando pela lateral mesmo. E coloca o novo. Não precisa desmontar mais nada. Então, basicamente, é isso também para você trocar o eixo. Se precisar, é bem tranquilo de remover. Só segue esse mesmo passo a passo. Com a diferença que você vai soltar aí os outros parafusos. E puxar ele aí pela lateral. Você consegue retirar e colocar um novo. Substituir por um novo. O que eu fiz. Até título de curiosidade. Eu não troquei o eixo dessa vez. Ele gastou novamente. E o que eu fiz foi levar em uma tornearia. E pedi para recartilhar esse eixo. Então, ele foi recartilhado. Observe ali que a parte áspera. Ela está com uma textura diferente da original. E isso foi feito em uma tornearia. Ele é um trabalho mais rústico. Porém, funciona da mesma forma. E a diferença é que você pode pegar esse eixo velho mesmo. Mandar fazer esse procedimento. Eles vão ter que cobrar aí 20 e 30 reais. E o eixo vai ficar novo novamente. Então, você não precisa gastar lá os 300, 350 do eixo novo. Fica a dica aí. Funciona. Pede, então, para recartilhar. Que dá certo. O eixo volta à vida novamente. Não fica mais com a esteira balançando. Fica bem preso. Funciona. E vai ser um custo aí 10 vezes menor. Isso foi uma dica de um inscrito no canal. Então, já deixo o meu agradecimento. Essa dica aí de recartilhar. Em vez de trocar o eixo da máquina. Então, vamos colocar o motor novamente. Só prender aí, como eu disse anteriormente. Os dois lados novamente. E remontar a nossa máquina. Eu já coloquei aí os dois motores nos dois lados. Porém, tem que se atentar nessa questão. Você deixa um pouco frouxo aqui o parafuso. Os dois parafusos desse lado. E agora, você precisa dar o aperto na correia. A correia ficou frouxa. Então, justamente, você vem aqui naquele parafuso que você tinha frouxado. E vai apertando aí. Para fazer o esticamento dessa correia. Viu que ficou com uma tensão mais ou menos igual estava. Sem apertar muito. E vem depois e aperta os parafusos finais. Aqui sim, você tem que apertar bem. Para ficar bem firme. Então, já está esticada a nossa correia. Aí, basicamente, está tudo pronto. Só remontar novamente. E fazer o teste da máquina. Bem tranquilo. Procedimento bem fácil. Dá um trabalho. Porém, não é difícil. É fácil, porém, trabalhoso. Para remontar ela. Você só vai colocar aí. Novamente aqui a máquina. Na carcaça. Encaixou aí no local adequado. E você já vai vir aí com a parte de cima. Aí, tem que cuidar só pelo cabo flat aí da tela. Que é esse cabo branco aqui. Fino. Ele vai encaixado ali no mesmo local de antes. Aí, nesse encaixe preto e branco. Deixa pré-posicionada. E coloca lá. O cabo já. Encaixado. Como que faz o encaixe? Basicamente, é só colocar ele no local. E puxar a trava para trás novamente. Já estará encaixado. E fazer o teste aí. Se funciona o touch normalmente. Se não funcionar, a tela fica branca. Só vem aqui. E dá uma mexida no cabo. Encaixa novamente. Que provavelmente foi algum mau contato. Máquina montada. Ainda não coloquei os parafusos. Mas já vou fazer o teste aí. Para ver se a questão do corte torto agora foi resolvido. Máquina funcionando corretamente. Agora vou fazer o alinhamento. Sempre que mexe em algum componente da máquina. É interessante fazer aí o alinhamento antes de fazer o teste definitivo. Então, já venho aqui. Ajuste de posicionamento, digitalização e corte. E coloco a minha folha adesiva. Já está desalinhado. Como eu disse. Sempre que a gente mexe, é normal ela desalinhar. Então, por isso é interessante já fazer esse alinhamento. E após isso aí, fazer o teste final. Basicamente, máquina alinhada. E agora, vou imprimir aí um arquivo. Para a gente fazer o teste final. Ver se o problema foi resolvido. Fiz a impressão aí de algumas estrelas em posições diferentes. E a gente vai cortar todas aí. Para ver se o problema era esse motor de passo mesmo. Então, escanear. Vai cortar direto. Hora da verdade. Vamos ver se o problema foi ou não resolvido. Como eu disse, não sei se o problema era realmente esse aí. Vamos ver se cortou aí corretamente. E o que nos interessa agora, na verdade, é essa folha aqui. Não as estrelas. Por quê? Porque eu quero ver se ficou bordas aí. Se foi cortado ou deslocado. Observe que não cortou o deslocado. Cortou corretamente. Então, tanto aqui na parte de cima como na parte de baixo. O problema estava nessa região aqui. E o problema foi resolvido. Então, constata-se dessa forma que o problema era o nosso motor de passo. Já fica a dica. Só que, em primeiro lugar, não comece trocando o motor. Não faça isso. Primeiro, faz o alinhamento da máquina. Fez o alinhamento. Não resolveu, troca a base por uma nova. Não resolveu também. Verifica se o eixo não está gasto. Ali, aquela parte áspera devido ao uso. Dê uma olhada se a base nova não se mexe para as laterais. Se ela não se mexer e estiver tudo bem fixo. Aí, em último caso, creio eu que seja o motor. Esse é um exemplo meu. Então, às vezes, no teu caso, pode não ser. Mas todos os problemas que eu tive hoje em dia. Primeira vez que foi o motor. Em mais de dois anos de uso da máquina. A maioria das vezes era a base. Quando não era a base, o eixo que gastou durante esses dois anos e meio de uso. Troquei duas vezes o eixo. Então, é. Mas o uso aí é bem constante. A máquina é bem utilizada. Como eu disse. Primeiro, você troca a base e faz o alinhamento. Porque é o mais barato. Depois, você vê se o eixo não está gasto. Porque de nada adianta você trocar o motor. Se ele estiver bom. Se o eixo estiver gasto. Então, faz alinhamento. Primeiro lugar. Segundo. Verifica a base. Se não é a base o problema. Terceiro. Verifica se o eixo não está gasto. E se todas essas hipóteses foram descartadas. Em quarto lugar. Verifica o teu motor de passo aí. Da máquina. É difícil de encontrar esse motor. Eu encontrei no Mercado Livre. Então, já está aqui o código para vocês. Do motor. Como eu já tinha mostrado. Se você precisar aí. Nem precisa desmontar a máquina. Só com esse código. Você já consegue comprar. O seu motor de passo. Eu notei aqui. Ao girar ele. Que ele está mais leve do que o outro. Como disse. Eu suspeito. Que deu algum problema aqui dentro. E ele. Você perde aí. Na contagem dos passos. Então. No meu caso. A troca do motor. Resolveu. É isso. O nosso vídeo. Pessoal. Resolvi meu problema. Trocando o motor. Se isso te ajudou. Deixe teu like. Compartilhe. Se inscreva no canal. Para não perder aí. Mais dicas da nossa máquina de corte. Temos aí. Vários vídeos já. Específicos da máquina. Desmontando até. Não tanto. Mas. Questão de base. Dicas de troca de cola. Alinhamento. Enfim. Então. Não custa nada. Deixe teu like. Para apoiar a gente aí. Trazer mais conteúdo. Para vocês. Beleza? Valeu. E até mais.